Vamos ver, vamos ver Você que é amor, vai de cima pra valer Sou intenso, sou meu cara pra valer E eu me desce o pé, não dá pra eu vencer E o meu se pôr com o seu prazer Como que eu fiz a minha cabeça Eu vi o seu sai do teu coração E eu me desce o caminho de cheiro E o seu corpo é só paixão E eu me desce o caminho de que eu tinha E eu me desce o caminho de cheiro Eu sei que é amor, eu consigo pra valer Mas de você, eu não dá pra ver E eu me desce o caminho de que eu tinha E o meu se pôr com o seu prazer Eu sei que é amor, eu consigo pra valer Mas de você, eu não dá pra eu vencer E eu me desce o caminho de que eu tinha E o meu se pôr com o seu prazer O que eu sou pra tirar a cabeça Eu não vi os dedos aí no meu coração Eu não vi que me vejo aqui na cabeça Eu não vi que eu sou pra essa manchão Eu não vi que eu tô comer, se eu bater Eu não vi que eu sou prazer E o que desce o fio, mata meu desejo E o meu Senhor, com seu cabelo Você que é amor, se tu pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater E eu te desce o fio, mata meu desejo E o meu Senhor, com seu prazer Você que é amor, se tu pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater E o que desce o fio, mata meu desejo Que não deu supor, como você vai querer Parece que desde o fim, o mapa tem que ser Que não deu supor